Oi gente, eu sou a Rafaela e hoje eu vou ensinar a fazer slime com cola, água boricada e carvonato de sítio E se inscreve no canal, gente Vamos começar Primeiro a gente precisa colocar a cola A gente deixa o frio E a cola aqui Gente, eu vou fazer slime branco, tá? Não vou fazer slime colorido Porque não tem corante aqui em casa, então vamos fazer branco comigo Tá ficadão Vai Tem que tirar tudo E precisa de um pó, porque você não vai chegar lá e tem que só pegar uma bladirinha, vai fazer no chum Tá Agora É a bladirinha Você pega assim ó Gente, mesmo que você for desse tanto aqui, você coloca uma tampinha Eu coloco só uma tampinha Exagerado Qualquer coisa a gente coloca mais Qualquer coisa a gente coloca mais Um pouco desse Vai ficar bom Aí agora a gente mexe Porque hoje a gente coloca mais um pouco desse É Porque quando ele ficar pronto Vai tá pronto Eu acho que vai precisar um pouco mais Vamos mexer Vamos mexer Vamos mexer Bastante Para ele pegar a consistência Consistência que fala né? É, ele já tá ficando durinho Assim Assim, durinho não coloca né? Olha aqui Tá ficando mais Olha isso Mais, mais, mais Olha, quase caiu Vou colocar um pouco mais Vou colocar um pouco mais aqui Vai ficar Se não fica cheio de mais Fica um cacote Não sei se Não sei se eu coloquei um cacote Não sei se eu coloquei um cacote A cola né E caiu um cacote Quem é você? Ana Luíza Jogar a mão Ó Ó Não Não Caramba Minha mão Está sujada Pega um desse e coloca aqui Muito bem Aí Chega Agora Tá conseguindo misturar Não Não sei O que é que eu faço? Vocês que Tem que mexer bastante Gente Tem que mexer bastante Não vai dar nada Eu gosto de pôr um boquidíssimo Só um boquim Botela, põe aí Pra tirar um pouquinho de daniela Pronto? Deu pra tirar um pouco mais cheirinho Tem que mexer muito Muito, muito Só um boquim Tá fácil Quando eu deixei de pôr um boquim Eu vou pôr Não 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 Aqui Liga, desce Ó Ó Ó Gente, assim ó Sabe por que não tá dando certo? Não mexe mais Às vezes daqui a pouco ele dá sorte Gente, ó Ele já tá ficando bom Ó Ele já tá quase lá A Ana já pegou um pedacinho Que ficou aqui Tem mais aqui Que eu peguei da colher Só você ir mexendo Depois com a mão Que ele vai virar o slime Ó Tá ficando já durinho Pra poder mexer Pra mim Ou pra poder brincar Com as mãos Com as mãos Olha gente É bom Com as mãos Gente, a favor E por favor Só a gente Vocês acham na farmácia Acho que qualquer farmácia A gente achar Na farmácia E cola, papelaria Todo mundo sabe Ou então você pode pegar seu material escolar do ano passado É É Aqui tá um que surgiu aqui Olha aqui Deixa eu colocar aqui Slime Slime Não Slime isso aqui não É Isso é só cola Isso é praticamente cor Sozinha Porque Porque o ar não é branco Porque Não tem cor É porque não tem corante Gente Mas tem jeito de gostar Pra cortar leitinho Eu vou botar aqui Com a cabecinha de roupa Tem É É bem provável Que dê pra estragar a canetinha Aqui ela estragou É bem provável Que dê pra estragar a canetinha É Porque Não tem que estragar ela Aqui Olha gente Slime Olha Slime Olha, olha Slime 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 Demora um pouquinho pra fazer Mas Uma hora Só vai terminar Uma hora Uma hora Uma hora Uma hora Uma hora Não tem Pode Pode Tá Gente Eu já vou pegar pra lá Aplaus É Não está na hora De pegar Isso Isso Não está na hora Gente Eu vou não самомatic Eu amo Pega uma caixinha, uma vasilhinha que tem a tampa e coloca dentro da geladeira, porque aí ela não fica dura, mas você também pode colocar num negócio que fecha, porque é um negócio que entra no ar, o slime vai ficando duro, e não tem jeito de você ficar mexendo nele o tempo todo, porque se você ficar mexendo, 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 ele não fica mole mas você entende você muito, olha, olha, a janela, não mas não, ela colocou na janela tipo, Vamos colocar na janela, eu vou pegar caixinha Cadê o slide? Cadê o slide? Não, eu vou mexer agora Cadê o slide? Cadê o slide? Cadê o slide? Cadê o slide? Gente, aí você mexe na mão Se for grande ou grande Não, tá pequenininho Você pega de pouco em pouco Porque esse aqui já tá enchendo de bola Posso pegar um pouco? A cola acabou já Agora virou slime Não vai perder muito Não Espera, esse daqui vai ficar pronto Aí você pode ficar tudo bem Não, olha aqui Olha aqui, ó gente Viu? Já tá ficando bom Esse slide aqui Esse daqui já tá... Não, esse daqui não dá Gente Pelo menos até amanhã Esse slide me presta Não é verdade, esse slide aqui já tá Olha aqui O Marcos tá assistindo o desenho Olha, olha Só chuva todo dia É que eu não vou mexer Tomou? Ela pegou Agora eu vou mexer um pouquinho Ai, tá muito duro Duro? Tá muito mole Tá tendo uma geleta Ah, a geleta Não tem nada Gente, o objetivo disso É pra virar a moeba Virar a moeba? É, virou a moeba A moeba? A moeba branca Não é Que bagunça que eu fiz aqui Que bagunça que a moeba tá fazendo Gente, pelo menos fez Pelo menos fez menos bagunça Do que aqueles lá que a gente fez lá Comida de milho e detergente Aquele fez muita bagunça Gente, quem não viu o vídeo O vídeo vai estar aqui em cima Não sei se você passou Eu não lembro se é desse lado ou desse lado Mas vai estar aqui em cima Vou deixar aqui Fica mexendo Gente, é muito bom Desestressa Mas tem outra coisa que também desestressa muito Você pega Você pega o balão Qualquer cor que você escolhe É Pode ser rosa É, pode ser branco Você pega E coloca um pouquinho de água dentro Ou então a higiene Fica mexendo, fica muito bom Agora eu vou pegar isso daqui E põe aqui Ficou muito pior Ficou enorme Ficou enorme Enorme Eu vou mexer assim Igual eu fiz com um E aí ele vai Ficando bom Ó, ele vai se mudando na mão Um tempo Ele não vai se mudando na mão Ele já vai estar acostumado Aqui o meu slime E ele está muito novo Então ele gruda Amanhã ele deve estar assim Um pouco melhor Um pouco melhor né É Porque Deixa eu dar muito pra mim Tchau gente Espero que tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Tchau tchau Eu cantei muito Tchau Tchau Eu desejo a você aqui Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo Olha Faz barulhinho Eu nunca vi a ver isso da minha linha Eu não vi que faz barulhinho Tá, vamos repartir agora Eu quero ficar Eu não vi que faz barulhinho Agora eu vou ver Gente, olha o que que veio isso Olha o que que veio isso Olha o que que veio É muito grande Tchau 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 Tchau